Música Estamos iniciando o nosso programa de língua portuguesa aqui no NEC TV E aqui com a professora Marlise, que é jornalista Sempre tem trazido para nós alguma coisa interessante E o que é hoje Marlise? Olá professor, olá você que está nos assistindo Professor, há alguns programas atrás nós falamos sobre as questões de beleza A pessoa ir ao salão para fazer a sobrancelha e não sombrancelha E hoje eu trouxe mais uma palavra Às vezes a gente fala que vai ao cabeleireiro Ou então que vai ao cabeleireiro E a gente vê placas dos dois jeitos, dos salões Como é que a gente pode corrigir isso aí Para sempre acertar assim como acerta a sobrancelha agora? É, de verdade Marlise, é sempre mesmo uma dificuldade para as pessoas falarem Porque primeiro que não é uma palavra assim tão simplória para ser falada Porque quando há uma repetição de fonemas Ela dificulta um pouco a pronúncia Mas se a gente entender que essa palavra Ela é originada, derivada de cabeleira Veja, nós já estamos percebendo aí que há um i Que não há em cabelo Cabeleira Essa palavra é derivada de cabeleira Se é derivada de cabeleira E nós temos esse sufixo eiro Que normalmente ele é empregado nessas palavras que significam trabalho Que você veja pedreiro, carpinteiro Engenheiro Você lembra sempre de trabalho Então isso é interessante A gente já sabendo que tem um i Porque vem de cabeleira Cabeleireiro Então o outro i já pertence ao sufixo eiro Agora nós dizemos que é uma palavra assim Fácil de ser pronunciada Como é hoje, aqui, agora Ontem, né TV Claro que ela é uma palavra que dá essa ideia Que tem uma certa dificuldade Mas portanto nós corrigindo essa palavra Colocamos um i Logo de cabeleira Esse i E cabeleireiro Dois i's Estou pensando aqui Quando a pessoa for se gerar dúvida Ela pensar que vai tratar a cabeleira E não o cabelo É, facilita Para a pessoa não ter que falar assim Eu vou lá no cabeleiro, né Cabeleireiro, né Que normalmente a gente escuta assim A pessoa fala assim Eu estou indo ao cabeleireiro Né, veja Matou esse i Aí do sufixo Aliás, matou os dois, né Os dois i's Um antes do sufixo eiro E o outro que pertence ao sufixo eiro Muito obrigada, professor E agora Você que está nos assistindo Assim como eu Vai ao cabeleireiro Cuidar da cabeleira, né Aproveita e envia seu e-mail Com alguma dúvida de português Ou uma placa Que você acha que está Um pouquinho diferente Envia para esse e-mail Que está aparecendo aqui na tela E vai ser um prazer Poder conversar aqui com o professor E apresentar a sua dúvida E agora, professor Vamos à nossa placa Que está bastante divertida Vamos lá Que beleza, né Acabei de recebê-la aqui A nossa placa é Proibido Estaciona De dia E de noite Sujeito A guixo A quixo E mota Então veja A sua placa Está bem Bem difícil Então vamos corrigi-la Olha Da forma que você fez Não fica muito fácil De entendê-la Portanto Proibido Você pode Colocar É proibido Não faz mal Aí pode acrescentar Um é Ao invés de começar Com a palavra Proibido Pode colocar o é É Com acento Proibido Proibido Lembra que Sempre que você For escrever Alguma coisa Com letra Maiúscula É O I Não é Pingado O I É pingado Quando ele é escrito Com letra Minúscula Então é proibido Estacionar Faltou aí Um R Porque veja Não tem sentido A sua placa É proibido Estaciona Não é Está faltando aí Um R É Aí você colocou De dia E de noite Também Se você quiser Trocar Aí ficaria melhor A sua placa É proibido Estacionar Ao dia E A noite Também pode Ser assim É Mas De dia E de noite Também O Né O freguês Entende Perfeitamente Não há problema Você colocou Sujeito Olha A palavra sujeito Quer dizer Do verbo Sujeitar Aí Quer dizer Você está sujeito A alguma coisa Algumas sanções Então é com J Então é com J Viu Sujeito Troca aí o G Por J Sujeito A Você queria colocar Guincho Aí você escreveu Quixo Né Escreveu com Q Então troca O Q Por G E coloca Também Um N Viu Aí no meio Da palavra Guincho Sujeito a Guincho Eu acredito Que você queria Falar Multa E Mota Porque se está sujeito A Guincho É Normalmente Já há multa Mesmo Né Você já tem Além do De pagar o guincho Você tem a multa Aí por ter estacionado No lugar errado Então portanto E Multa Aí você vai Trocar o O M U L T A Então veja só Então fica assim É proibido estacionar De dia e de noite Ou ao dia E à noite Sujeito A Guincho E multa Muito obrigado Marlis E Nós aguardamos aqui Uma próxima Né Também com Novidades Tem que ser bem divertida E a você que está Nos assistindo É Aguarde aí O segundo bloco Nós estaremos recebendo Né A professora Cláudia Que vai falar Um pouquinho de assunto Muito interessante Nos aguarde É daqui a pouquinho Estamos iniciando O nosso segundo bloco Aqui com a professora Cláudia Que sempre tem falado Assim de assuntos Muito interessantes Né Nos últimos programas Falamos aí A respeito da Redação Do Enem Né Tipo de linguagem E hoje Você comentou Você comentou Comigo que seria Seria interessante Falar sobre Esse termo Denotativo E o termo Conotativo As vezes As vezes as pessoas As vezes as pessoas Não usam Mas não entendem Né O que Ou não sabem Né O que O que é um termo Denotativo O que é um termo Conotativo Como que a gente Pode transformar Uma frase Né Que É denotativa Em uma frase Conotativa Então O que que você tem A falar pra nós Professor Pois bem Professor É interessante Né Saber A diferença Entre o denotativo E o conotativo É No dia a dia Como o senhor Mesmo disse Nós usamos Mas as vezes Não sabemos Definir E Para os candidatos Aí Do Enem É importante Saber essa diferença Até porque A proposta De redação Ela exige Um tipo De linguagem Que é A linguagem Muito mais Denotativa Então vamos Explicar aí A diferença Entre o denotativo E o conotativo É O sentido Denotativo É aquele sentido Literal Da palavra É aquele sentido Primeiro Que aparece No dicionário Por exemplo Quando nós Falamos Fera Nós tanto Podemos usar No sentido Literal Denotativo Quanto no sentido Figurado Ou conotativo Se eu disser A fera Foi ferida Eu estou Me referindo A um animal Que foi ferido Em determinado momento E eu posso Usar a palavra Fera Também No sentido Conotativo Como ele Está uma Fera Com sua Irmã Ele está Zangado Ou ele É fera Em matemática Alguém que Sabe Muito Matemática Então Então aí Nós temos Então aí nós temos O sentido A palavra Fera Usado no sentido Denotativo Animal E a palavra Fera Usada no sentido Conotativo Aí Desangado Ou alguém Que sabe Tem habilidade Para uma determinada Coisa Como matemática Por exemplo E qual a relação Desses Denotativo E conotativo Para a redação Do Enem Nós temos Uma proposta De redação Que é De uma Dissertação Argumentativa E o ideal Nessas propostas É que As palavras Tenham O valor Denotativo Ou seja É preciso Usar uma linguagem Muito objetiva E a linguagem Objetiva Ela é usada Com um valor Totalmente Denotativo Não cabe Nenhum tipo De subjetividade Como as palavras Conotativos Naturalmente Quando a pessoa Está aprendendo Uma língua Que não é A língua materna E também Quando está Iniciando A sua Alfabetização É ter Uma certa Dificuldade Porque A gente Aprendeu Utilizar Uma Às vezes Uma palavra E Você pode Substituir Ou melhor Substituir Só o sentido Sim Não A palavra Você utiliza Aquela mesma palavra Com dois sentidos Queira ou não queira Deve criar uma dificuldade Para um aprendiz De uma língua Estrangeira Quem não é nativo Com certeza Ele só vê as palavras No sentido Bem Literal No sentido Bem Denotativo É mais complicado Trabalhar O sentido Conotativo Que é mais Subjetivo Pode dar Outras Interpretações E podemos E podemos Considerar isso Como uma riqueza Uma riqueza A pessoa que Sabe dizer Das duas coisas Empregar Tanto o denotativo Quanto o conotativo Com certeza É uma riqueza É uma riqueza Linguística Isso Isso mesmo Mas que bom Isso Nós queremos Agradecer Está conosco Sempre aqui Trazendo algo Interessante Para o nosso Telespectador Eu que agradeço Por mais essa Participação Do programa Muito obrigado E a você Que está nos assistindo Nós queremos Contar sempre Com a sua companhia E até o próximo Programa Se Deus quiser